É isso. Mas é isso, galera. Amo vocês. Se cuidem. Amanhã voltamos com isso da noite. Eu acho que o Careca vai fazer live amanhã. Aspas também. Dê muito amor para ele. Passam as lives. Eles vão ficar muito felizes. E apoiem Full. Apoiem também o Les, que não faz lives. Essa criança do mal. Apoiem ele também como podem. Mandem um beijinho no Instagram. Mulheres, longe deles. Mulheres, longe deles. Gente, o Les é um fofo. Ele é muito fofo. Ele não é nada. Ele tem cheiro a cu, não toma banho, não sabe falar. Fica longe. Eu preciso do meu neném focado. Focado na vitória. Mas se alguém tiver afim de bufar o neném, estamos aí. Você acha que vai bufar? Eu te fofo. É, mas a gente já tem um relacionamento saudável. E por que o neném não pode ter um? Se ele sente a maciez, perdi ele. O ano inteiro, perdi ele. Passou, passou. Fiquem longe. Vocês também homens, né? Porque vai que ele também gosta. Eu não sei. Tchau. 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 Tchau.